A vida é assim, gente, muito obrigada, então ó, muito obrigada, minha irmã, vamos lá. Pode tirar as roupas pra cima. Vamos lá, bandecas, elvas, reis, e vocês, shaquinhos. Essa é uma prova de fogo, você vai ver se gosta de mim. Sei que você não é topo, porém seu reinado vem chegando ao fim. Essa é uma prova de fogo, você vai ver se gosta de mim. Sei que você não é topo, porém seu reinado vem chegando ao fim. No fim eu esperava você. Dizia que me amava, sorria e até cantava, fingindo gostar de mim. Essa é uma prova de fogo, você vai ver se gosta de mim. Dá-lhe, bandreta. Sei que você não é topo, porém seu reinado vem chegando ao fim. Essa é uma prova de fogo, você vai ver se gosta de mim. Sei que você não é topo, porém seu reinado vem chegando ao fim. Tanto tempo eu esperava você. Dizia que me amava, sorria e até chorava, fingindo gostar de mim. Jovem e até cantando ao fim. Tentando ao fim. André Giotis, as nossas palmas para André Giotis. Obrigada. Álvaro Bettersen, muito obrigada Muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui Muito obrigada Obrigada pelo convite Obrigada Sempre pra ver, se vocês não vêm, não tem a menor graça Vá chorar na filha, que cria minha tia Vá chorar na cama, que é lugar quente, dizia minha mãe Acho que melhor é não chorar Yeah, 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 yeah É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Amém. Amém. Amém.